Mano, começou? Começou! Tem ninguém, só tem. Eu na praça, só tem. Eu na praça. Eu tô indo pra ponte... Pra esquerda, hein. Fui pra ponte e pra esquerda. Que ponte, Pati? Fui, que ponte? Lá pra esquerda é aquela ponte que atravessa a praia industrial ali. Eu sei lá, eu não sei qual é a esquerda. Ah, por que vir? Por que você não fazia isso comigo, véi? Eu tô cansado, eu tô gordo, eu não tô conseguindo correr. Caraca, é no jogo, Ratão. Tá complicado. Só, só. À toa. Eu tô estilo tu agora, mano. Tá fitness. É pra se esconder? Tô escondido. Pronto. Doze minutos pra se esconder? Calma aí. Cadê vocês? Sério mesmo, a gente tem que ficar junto nessa p***a. Nossa, tudo aqui pra DP, fechou? Que DP? Que DP? Peraí, peraí. É cada um puxir? É, é, última sobreviver. Vai ganhar uns dois mil reais aí, p***. Dois contos? Eu tenho que ganhar esses dois contos que eu tenho como eu tô fazendo o coração de videogame, tô ficando pobre. Então, tipo, eu tenho que ganhar dois contos pra comprar um processo de japonês que eu quero. Pô, eu tô aqui debaixo da ponte onde eu edifico os mendigos. Você tá aqui, rato? É eu aqui, ó. Cadê? Calma, eu vou passando só a frente agora aqui, ó, viu? Passou pro deva da ponte? É, aqui, ó. Você tá com o cabelinho moicano, não é? Moicano. Consegui a bike. Consegui. Aí, vem aqui na DP, ó. Do lado de trás da DP. Que DP? Eu tô aqui no p***eiro. Que isso, jovem? Pronto, aqui, ó. Onde é o... Entra aqui, ó. Pulei, pulei. É isso, é isso. É a gente, é a gente. Casa de moças de família. Casa de rato. Prestadoras de serviço da comunidade. Eu tô aqui no Vanilla. No Vanilla. Vem aqui pro Vanilla. O Vanilla é legal pra se esconder, vem. Vem, 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 vem. O Vanilla, o Vanilla. Vanilla dá pra entrar, porra. Vem no Vanilla. Vanilla é show. Vanilla é show. Vanilla é show. Ninguém vai vir no Vanilla. Escuta. Vai pra geral. Geral pra Vanilla, então. Vixe, eu não duvido, eu não duvido, véi, que os caras vão... Não foi nada. Isso é um conteúdo do Family Friend. Ele não vai vir. Não pode entrar aqui, não. É tudo vídeo Family Friend. É Family Friend. Não pode entrar no Vanilla. Ó, vem aqui. Eu tô aqui no Vanilla. E eu tô aqui na praia, não é lá. É, leva pra dentro, leva pra dentro. E eu tô debaixo. Aí, tô aqui, cara. Aí, cara. Rato tá aqui, ó. Nossa, mano. Não consegui chegar ainda, véi. Ih, ó. Tá vendo? Gordão. É porque eu tô perdido aqui. Me tá dando uma lagada no meu jogo, mano. Você perdeu o GTA? Tu, nossa, jogando GTA, véi. Você joga GTA há oito anos e tá perdido, mano. Eu tô tempo que eu lembro. Sem o... sem o GPS, eu fico perdido, mano. É igual andar em São Paulo. A safe! A safe, é verdade? Eu esqueci. Calma aí, caramba. Calma aí, que safe. Eu não tenho mapa. Eu não tenho mapa. A hora vermelha é a safe, é isso? Isso, isso, isso. Beleza. Que safe? Eu não tenho mapa. Você tem que sair do Vanilla pra você ver a safe, ratão. Burro. Eu... Pau que corre. Rato, mete o pé. Só mete o pé, rato. Eu vou meter o pé pra onde, desgraça? Ai, sou eu aqui. Sou eu aqui. Ih, vem cá. Saiu da safe, morreu? Morreu. Tipo, é dois segundos pra você voltar. Ih, já era. Fica onde? Ó, eu tô aqui perto do Vanilla, do lado. Eu tô aqui debaixo da praça. Eu tô aqui debaixo da praça. Inclusive, a safe tá aqui embaixo, mano. Ô, ratão, onde é que você tá, rato? Fala comigo, velho. Eu tô naqueles túnelzinhos debaixo da praça, pô, escondidinho. Será que não dá pra ir pra ir não, velho? Dá, ué. Mas o problema é você trazer os outros pra cá, então presta atenção. Ó, ratão, se eu morrer, a culpa é toda sua. A culpa é meio por causa de quem, então não vem? Ah, tu vai ter que me dar pelo menos quinhentinho, hein? Eu não sei, não. Vou, eu quero quinhentinho, pô. Ai, me acharam, me acharam, me acharam, me acharam, me acharam. Ah, tá suave, eu não vou aí, não. Furaram o pneu da porra da minha bicicleta, furaram o pneu da minha bicicleta, velho. Rato, morre, rato. Morre, rato. Ah! Morri. Ixi, bosta. Ih, agora eu sou de Godz. Ih, já tô vendo o maluco aqui. Conseguiu puxar a K? É, é, é. Não, ele tá com a K. Ah, não, não, na traseira. É, então, esse é o Lipo 1. É o Lipo 1? É o Lipo, é o Lipo. Você pode pegar uma bike também e ir atrás de bike aí também caçando aí igual o bonequinho assassino do Jogo de Mortais. E como é que foi o tanquinho de guerra, o tanquinho? Não tem como, não. É o tanquinho de guerra, o tanquinho é o doi. É a K que tá nas costas aí, ó. Só matar e já era. Não, mas eu queria um tanquinho de guerra, pô. Humilde. Ah, aí, 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 é complicado. Por que que tem? Ah, qual foi? Me dá o tanquinho de guerra no meio dia. Não tem como. Sabe que tem. Sabe que tem, tá medindo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Por que que não pode? É porque é só K, pô. Ah, para. Achei um candango. Caraca, mano, errei todo mundo. Batei um. Mas aí dos. Eu todo mundo não é porque eu... É porque eu não é porque eu... Eu vou aparecer lá, foi a pessoa, foi a pessoa. Achei, aqui. Só faltava um tanquinho de guerra para ficar de esquerda. O próximo é que ele tem que sair de tanquinho de guerra. Aí, o carro aqui, ó. Eu fui atropelado, velho. Você já foi atropelado? Eu fui atropelado de NC. De quem é o carro? É meu. Comprei. Por que eu não posso ter carro? Porque eu sou mais legal que você, ué. Não, Matisse. Ah, mano, é muito covardinha matar os outros assim, velho. Matão, você morreu já? Eu morreu. Tá caçando a galera? Eu tô. Eu tô aqui de NC só dando tiro vagabundo. Motovão, faz o seguinte. Eu vou spawnar um carro com onda de carro, que é melhor, velho. É, por que eu não spawno um carro, ratão? Deveu, valeu. Spaw ele, spaw ele, spaw ele. Tô no carro aí. Aê, aê. Paguei, roubei o carro. Não, seu sem vergonha. É meu. Achei você. No T você digita barra, né? Com oito sem barra. Mano, o cara pegou spaw aqui em cima, velho. Mata ele, mata ele, pô. Eu não consigo spawnar. Volta aí, volta aí. Vou conversar. Batei um, matei um. Boa. Esse cara não é do que eu. Tem um maluco ali, tem um maluco ali, ó. Aonde? Batei. Ah, esse cara tá no carro, tá? Não, não. Esse carro do carro sou eu. O que aconteceu aqui comigo? Eu voei. Eu sei lá. Porra, ele dá maldade, hein? Opa, opa. É o ratão que tá no laranja? Laranja eu sou, Joe. Aê, filho. Vou fazer aqui o drift, King. Cadê o DK? Bora, drift. Bora, drift. Opa, tinha uma pessoa na moita aqui. Aê, aê. Mas que p*** de drift é isso, Matou? A ele tá fora da safe? É. Tá. Vai guiando mais aí, ó. Tô no lago da... Acabou de atravessar a safe. Quando a bala acabar, o que faz, Matiu? A DD Fire em 9 de novo. Bata DD Fire em 8. Desgraçado, né, cara? Bata DD Fire em 8. Ah, mas é maneiro. Não tem noção, meu parceiro. Ah, eu peguei também. Bota a DD Fire em 8 que agora vai começar a p***. Quero ver se os bicicleteiros escapar agora. Vai escapar nenhum, ratão. Não vai. Tem uma rapaziada que relogou o crachou e não tá vendo a safe, velho. Bota a DD Fire em 8. A DD Fire em 8. A DD Fire em 8? A DD Fire em 8, meu parceiro. Boa, 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 boa. É. Eu dou like em todos os seus vídeos, eu juro. Eu juro. Quem que é esse? Já que você dá like em todos os vídeos, tem quem que é. Ó, ó, então é o seguinte. Tem muito pernador, gente. Eles estão morrendo rápido. Quem que é esse daí? Quem que é esse daí? Quem que sou eu? Quem sou eu aqui, ó. Quem sou eu? Pra você passar no teste. Quem sou eu? O Opa Beleza Morcegada. Fala aí, quem sou eu? Ô, Calvão. Nossa, eu te assisti amanhã. Ah, eu assisti. Não assisti. Não assisti. Mata, mata esse cara. Mata, mata esse cara. Pode matar. Não, eu assisti. Vem aqui. Então, nós temos um vencedor, carinha. Quem? É, ele tá escondido ali e o resto tá tudo fora da safe. Eu acho bom... Eu acho que seria bom eu nascer pra ele, cara. E tem um rapazinho que vai aparecer gentilmente. Pera aí. Tem um rapazinho escondidinho ali. Eu acho que vocês podem dar até o parabéns pra ele ali, cara. Vamos dar parabéns pra ele ali, cara. Vamos dar parabéns pra ele ali. Opa, vamos lá, vamos dar parabéns agora, cara. Vamos lá, vamos lá, ratão. Vamos dar parabéns aí. Ah, parabéns. Vamos dar parabéns pra ele. Cadê? Ganhei, caralho. Ganhei, pô. Aê, parabéns. Tem só mais dois vivos lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha ele aqui, ó. Ele não é o ganhador. Ele foi o último. Ok, galera. Temos um vencedor, então. Vamos lá, soltar fogos. Aê, vamos soltar fogos. Cadê? Vamos soltar fogos. Fogos, agora... Ratão, ratão, agora é tu que gosta. Ele deu fogos sete, solta fogos. Fogos sete, fogos sete. Fogos sete. Quem foi o Jênio que matou o cara, véi? Quem foi que matou o cara, mano? Foi o rato, foi você, Alessa. Não fui eu. Foi sim. Cadê o Jênio que matou o cara? Quem matou o cara? Meu Deus. Está atacando em tudo aqui, véi. Quem foi que atirou aí e derrubou o servidor? Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.